No Campo do 4, oferecimento, Arena Aposta Esportiva, a pente que você confia. Chegou o momento de falar de futebol ontem, Cruzeiro e Vasco empataram, o resultado foi bom para o Bahia, que agora tem que buscar pontos para se manter na elite do futebol brasileiro. O clube precisa vencer o Corinthians na Neoquímica Arena, onde já jogou sete vezes. O problema é que perdeu seis e empatou uma. O goleiro Marcos Felipe acredita que o tabu vai ser quebrado nesta sexta. Nós já quebramos alguns tabus deste ano e tenho certeza que amanhã não será diferente. Faremos tudo o que tiver o nosso alcance para poder fazer e para vencermos o Corinthians dentro da Arena, coisa que não aconteceu. contamos sempre com o nosso apoio da torcida, tanto dentro de casa quanto fora. Nós sabemos que nossa torcida sempre comparece e vamos contar com o apoio deles no jogo de amanhã.